Bendito seja a gosto Bendito seja a Deus Que nos ofereceu Este mês de verão É uma felicidade Ver Portugal cantar E sorrir com vontade Depois de tanto trabalhar O português de fora O português de cá Ai toda a gente adora As benditas horas Que este mês nos dá Bendito seja a gosto Que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas Ai bendito seja este mês de amor Bendito seja a gosto Que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja a Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Meu Deus como agradeço Bendito seja a gosto A alegria no ar Depois de tanto tempo Bendito seja a gosto E tantos meses a esperar Para quem vive distante Bendito seja a gosto Ou os que estão a tocar Não há cá e não cante Com o sol brilhante Que este mês nos dá Bendito seja a gosto Que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas Ai bendito seja este mês de amor Bendito seja a gosto Que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja a Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Bendito seja a gosto Bendito seja a gosto Que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristezas Ai bendito seja este mês de amor Bendito seja a gosto Que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja a Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Bendito seja a Deus Que nos ofereceu Este mês de verão